E aí mais, e aí mais, e aí mais Ih, negativo, ih, moleque Esquerda, freia, 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 cara Deu certo Aí, ó, o rapaz jogou reserva Viu lá, Zói? Tá ligado Reserva é pra isto, ó Aí, ó O rapaz assim O rapaz assim de reserva Tá tranquilo, show de bola Desfruta ainda a distância do reserva, amigo Tá tudo valendo, sem bola Ó A reserva serve pra isso aí, galera Olha só Toque na água Perfeito O resgate chegando Aí, imagina O curso é pra isso aí Pra aprender a usar o reserva Melhor Pra não chegar a esse ponto Então O reserva dá pra ser usado Show de bola Viu que ele falou que tinha nóia aí Já usou Ele tava com nóia Mas tá show de bola Reserva é pra isso, cara Já usei três vezes É só, gente Isso aí Reserva é pra isso Reserva é pra isto Temos que voar Tu acha que nóia? Não, cara Vamos voar aí, ó Ó, ó, ó Isso aí, gente Vamos voar Parapente Floripa Tamo junto Vamos voar Vamos voar